E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar pra vocês um produto que me mandaram aqui pra testes, que é muito, mas muito curioso, mas sendo muito sincero, eu tô até meio cético com o funcionamento dele. Porque isso daqui promete ser um retrovisor extremamente moderno e cheio de funções pro seu carro. Sabe aquele tipo de produto meio diferente até demais, que você até suspeita do funcionamento? Então, é esse o caso.